Nós temos eficácia já nessa iniciativa em vários países do mundo quando você dá uma maior proteção a quem está em espaços públicos. Então, o projeto que eu apresento, espero que seja aprovado, que modifica o Código Penal Brasileiro, ele dá as condições para o juiz agravar a pena quando o crime for cometido em espaços de transporte coletivo, seja táxi, seja dentro de um ônibus, ou numa parada de ônibus, ou num terminal rodoviário, ou num ponto de táxi. Penas, por exemplo, assalto, hoje que tem pena de 4 a 10 anos, pode ser agravada a pena por decisão do juiz quando praticado dentro de um ônibus ou dentro de um táxi. Os crimes têm aumentado muito e é inaceitável que a segurança não exista mais para aqueles que andam de ônibus, andam de ônibus, aqueles que mais precisam de um transporte público.